A adulteração de quilometragem. Ah, meu amigo, essa é uma das coisas que mais me incomodam, mais me chateiam nesse ramo de carros usados. Eu vou lá avaliar um carro e me deparo com um carro que teve a quilometragem adulterada e é sempre aquela situação desagradável. Seja porque eu percebo que a pessoa que está vendendo quer me enrolar ou então porque a pessoa que está vendendo nem sabe disso e eu tenho que contar isso para ela, dar essa má notícia para a pessoa que está vendendo o carro que ela comprou aquele carro em algum momento da vida com quilometragem adulterada. E é impressionante a quantidade de carros que passam por isso. Impressionante, impressionante. Isso, sei lá, desde que inventaram o carro deve ter adulteração de quilometragem, não só aqui no Brasil, isso em tudo quanto é canto do mundo. Já falei isso várias vezes. Tem como acabar com isso? Até tem, até tem. Já até escrevi colunas sobre isso, dando várias ideias para a gente poder inibir, mas continua do mesmo jeito que sempre foi. Bom, eu resolvi entrar nesse assunto hoje porque eu estou com um cliente, tem essa semana, esses últimos dias eu tenho falado com um cliente que ele quer um carro que tem aquele perfil de carro que foi de locadora. A gente que está no meio, a gente sabe, alguns carros, quando a gente vê lá no ranking de vendas, o carro vendeu bastante, está lá no topo e tal, aí você pega lá aquelas vendas e vê que boa parte daquelas vendas foram vendas diretas. Isso acontece muito com alguns modelos de carro. Então, principalmente quando está anunciado aí, ele com um ano, dois anos de uso, pouquinho tempo de uso, cara, grandes chances de ser um carro de locadora. Não estou dizendo que todos são, não é isso que eu estou dizendo, é grande chance, grande chance. E esse carro que ele quer tem esse perfil. Então, vários anúncios que ele tem me mandado, eu não estou procurando o carro. Ele que está procurando um anúncio e quer que eu vá avaliar. Mas todos que ele tem me mandado, eu, pelo anúncio, eu já coloco ali alguns empecilhos, já dou alguns toques, provavelmente é de locadora. Ah, é um problema comprar de locadora? Nem sempre, às vezes o carro é bom, precisa ser avaliado. Só quero deixar claro, tem a ciência de que esse carro é de locadora. Pega a placa, eu estou falando para ele, pega a placa. Ele vai lá, pega as iniciais da placa e eu falo, pronto, Minas Gerais, locadora. Grandes chances de ter sido um carro de locadora. Ainda mais está lá numa lojinha, nessas lojas pequenas aí de bairro. Cara, a gente sabe que são grandes as chances de ser um carro de locadora. Bom, aí ele me mandou um hoje, que está no interiorzão de São Paulo. Não vou dar detalhes de qual é o carro, não vou falar o nome da loja, a cidade. Eu não quero comprometer ninguém, até porque eu nem sei se foi essa loja que adulterou. Vai que ela comprou esse carro já com a quilometragem adulterada. Então, eu não quero prejudicar ninguém. Eu quero livrar, o meu cliente eu já livrei do problema. Ele eu já consegui convencer de que esse carro aqui está com a quilometragem adulterada. e aqui eu vou levantar alguns fatos e até servir, quero que sirva como dica para vocês, meus caros amigos. A primeira coisa é o seguinte, a quilometragem com final em 9, tá? 9 mil quilômetros, 19 mil quilômetros, 29 mil quilômetros, 99 mil quilômetros. Impressionante como tem carro anunciado com quilometragens com final 9. Não pode? Pode, pode. O meu Sentra, ele tem hoje 219 mil quilômetros. Ou seja, se eu quiser anunciar esse carro, hoje ele vai ter final 9. Mas o lance é o seguinte, observem, se você pegar ali o perfil lá do Instagram que trabalha com carros antigos, carros clássicos, onde tem muita adulteração, muita, muita. Comece a observar, você vai ver que tem muitos, muitos carros com quilometragens que não condizem com a idade do carro, e estão aí sempre ali com final 9. Estou dizendo que não pode? Pode, pode. Mas é impressionante a quantidade. Então, ele me apresentou aqui um carro que é 2017, 2018. Então, fabricado 17. Rodou em, pelo menos, metade de 17. Rodou 18, 19, 20. E aí, metade de 21, com essa metade de 17. Rodou aí 4 anos. Um carro que já tenho a impressão, tenho a suspeita de que é de locadora. 4 anos. E ele tem quanto? 29 mil quilômetros. Menos de 10 mil quilômetros por ano. Para. Já começo a levantar aqui as minhas suspeitas. Aí você vai ver lá no anúncio que está dizendo que o carro é de único dono. Mentira, não é. Não é de único dono, né? E aí, ele em contato lá com o vendedor. O vendedor passou vídeos do carro. E no vídeo, mostra a placa. Nas fotos aqui, não. A placa está coberta. E ele falando, olha, esse carro aqui é... Aí fala lá o nome da cidade do interior de São Paulo. Ah, era de uma cliente minha aqui, dessa cidade do interior de São Paulo. Quando eu olho a placa ali, ela é Q... Cadê ela? QNF. QNF é sequência de Minas Gerais. Num carro que a gente sabe que é o perfil ali de locadora, né? Branco. Mas, pô, esse carro é de locadora. Está aqui em São Paulo, né? Mas foi licenciado lá. E o cara tem... No vídeo, ele tem a cara de pau de falar que o carro... Aqui, ó. A placa QNF é de São Paulo. Mentira. O vendedor sabe que não é. Sabe, sabe, sabe. Aí eu falei isso para o meu cliente. Meu cliente entrou em contato com ele. Qual foi a resposta? Não. Mas aqui no manual do carro, tá? Que ele foi tirado na cidade aqui. Aí fala o nome da cidade aqui do interior de São Paulo. E mandou a foto do manual ali, daquela primeira página, onde coloca lá o nome do primeiro proprietário, o endereço e tudo mais. Pô, beleza. Entregou o ouro, né? Porque aí, nessa foto, está ali o nome... Aí eu até posso... Acho que posso... Não, não vou falar, não. O nome da empresa de locação, também não vou falar. Mas tem lá o nome de uma empresa que não fica assim muito claro que é uma empresa de locação, porque está lá... São três letras, né? Uma sigla e serviços limitada. Só por isso, né? A gente pode tirar que é um carro de empresa, mas não necessariamente de locadora. Mas aí você vai lá, faz a pesquisa do CNPJ que aparece. Faz a pesquisa do endereço. Tem lá o endereço. O endereço, de fato, é de uma cidade aqui do interior de São Paulo. Aí você coloca no Google. Eu adoro fazer isso. Eu adoro. Eu adoro fazer esse serviço de detetive, de ficar procurando as coisas. Adoro, adoro, adoro. Os vendedores, eles não se ligam. Impressionante. Eles põem o carro para vender, eles não abrem um manual para ficar ali caçando, tentar descobrir a história do carro. Aí você pega o vendedor de calças curtas. Bom, vamos lá. Aí coloquei o endereço. É o que me aparece ali no Google. Uma empresa de locação. Então o carro era, sim, de uma empresa de locação aqui do estado de São Paulo. Porém, os caras vão e licenciam o carro em Minas. Porque eu sei que a gente sabe que o IPVA de Minas é mais barato. Mas se eu não me engano, além do IPVA mais barato, tem algum benefício para carro de locação. Não sei ao certo, mas se bobear, o IPVA é isento nos primeiros anos. Sei lá. Mas muitas empresas de locação, mesmo o carro andando aqui, basta sair aqui nas ruas de São Paulo, você vai ver um monte de carro com placas, com as iniciais de outros estados. Vários, vários. Aqui o IPVA é 4%, é o maior percentual do Brasil, é 4%. Deve ter outros estados também que cobram 4%, mas esse é o maior percentual. E aí as empresas fogem, vão para estados que dão benefício. Beleza? Então, matei. Falei, ó, cara, é de locadora. Ponto final, é de locadora. Mas ele ainda estava querendo insistir. Aí mandou a notinha aqui da revisão que fez, ficava todo revisado. Cara, dá uma olhada na data dessas revisões, né? Olha só. Olha só. Cadê a foto aqui? Tá aqui, ó. No mês de abril de 2018, fez revisão de 20 mil quilômetros. Aí você para e pensa. Pô, o carro é 1718. Se ele é 1718, né? Modelo 18, ele foi, talvez, ele foi comprado ali no segundo semestre de 2017. E aí em abril de 2018, ele já fez a revisão de 20 mil. Ele fez a de 10, mas na foto não aparece, né? Não sei a data que fez a de 10. E naquela primeira página também não tem a data da compra. Às vezes tem, mas nessa... Ah, não, tem sim, ó. Eu não tinha reparado, ó. Não tinha reparado, ó. Definitivamente foi no segundo semestre. Tá aqui, ó. Outubro de 17. Cara, olha isso. O carro rodou de outubro de 17 a abril de 18. 20 mil quilômetros. Estamos falando aí de... Olha, e foi 30 de outubro. É quase novembro. Já é praticamente novembro. Vamos falar aqui, então, que ele rodou aqui novembro. Rodou novembro inteiro. Dezembro, janeiro, fevereiro, março. E aí foi no dia 24 de abril. Então, final de... Vamos colocar aí seis meses. O carro rodou 20 mil quilômetros em seis meses. É carro que vai rodar 40 mil por ano. Lembra que eu falei no começo do vídeo. O carro tá anunciado com 29 mil quilômetros. Bom, aí eu quero que vocês me digam se faz sentido um carro que rodou 20 mil quilômetros em seis meses, de abril de 18 para abril de 21, que nós estamos agora, tô falando aí três anos, ele ter rodado apenas nove mil quilômetros. Então, uma média que ele tinha de 40 mil por ano, né, uma média que tava aí tendenciando a 40 mil quilômetros por ano e, de repente, caiu pra três mil quilômetros por ano. Ai, 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 ai. É claro que esse carro tá com a quilometragem alterada. É óbvio. É óbvio. É óbvio. Esse carro passou fácil aí dos 40, dos 50, dos 60. É, meus amigos, é impressionante. Eu sei que, eu sei que a maioria das pessoas não tem esse feeling porque não trabalha com isso. É a mesma coisa quando eu quero comprar alguma coisa que não é do meu negócio. Quando eu quero comprar um celular, esses dias eu precisei comprar um celular, que não é esse, é o que tá gravando aqui. Cara, eu fui lá assistir um monte de vídeo porque eu não entendo, eu não domino. Se eu tiver que comprar um computador, mesma coisa, eu não domino, eu vou ser enrolado. Ontem eu precisei de profissionais pra dar uma olhada aqui no portão elétrico aqui da garagem, que deu problema. No domingo deu um pico de luz aí, deu problema. E o profissional veio aí, paguei 50 reais pela visita e eu acreditei naquilo que ele falou, que pode ser que fique 2 mil, 2 mil e 500 reais. Porque eu não domino o assunto, se ele abrir lá o motor ali, eu vou acreditar naquilo que ele me falar, se ele abrir o motor do portão elétrico ali. Então eu entendo que nem todo mundo domina, mas estão aqui, estão algumas dicas. Desconfie dessas quilometragens que não fazem muito sentido com a idade do carro, com a aparência do carro e que terminam em 9, tá? Vamos começar, cara, começa a ser mais questionador, tá? Começa a ser mais questionador com essas quilometragens terminadas em 9. Volto a dizer, pode ter, se eu for anunciar meu centro, vai ser final 9. E vocês vão querer cair matando em cima de mim, né? Mas eu não vou anunciar o centro, tá? E também façam essa pesquisa, tá? Não compre o carro no impulso. Se você não for contratar um profissional como eu, não precisa, tá? Não precisa, de verdade. Se você quiser ir lá sozinho, vá. Mas, antes de você bater o martelo, senta lá na sua casa, começa a olhar as fotos do carro, foto do manual, começa a raciocinar isso, igual eu fiz aqui. Pô, peraí, o carro tinha essa quilometragem, né? Tá falando que é o único dono. Peraí, tá... Vê se a história faz sentido, cara. É isso. Esse é o recado de hoje aí pra você. Grande abraço. Espero que vocês tenham gostado, né? Grande abraço e até a próxima.